Fala galera do canal Cakeplay, aqui quem fala é o Cake galera, nós estamos aqui pra mais um vídeo no site patrocinador oficial do canal que é a csgowin.net No vídeo de hoje a gente tem muita aposta pra fazer, mas primeiro deixa eu conversar com vocês sobre o sistema de parcerias do site Mano, clicando aqui nessa abinha ó, parcerias, o site vai te redirecionar pra essa janela aqui, aqui tem um grande diferencial do csgowin.net que é o que? Você pode criar sua conta agora e você vai tá ganhando um link, um código de referência que você pode tá passando pra um amigo seu ou pra algum conhecido seu No momento que ele adicionar uma grana utilizando seu código promocional ou seu link promocional, ele vai tá adicionando uma grana e você automaticamente vai tá ganhando com isso também Então seu amigo ganha, você ganha, todo mundo ganha e além disso tem várias outras formas de você conseguir um bônus quando você adiciona uma grana no site É só clicar aqui na janelinha de bônus ó, que vai tá aparecendo o código promocional, aqui você pode tá utilizando o meu código promocional que eu vou tá deixando na descrição pra vocês Outra forma também é clicando em depositar, na janela de depósito já fica tudo mais rápido, aqui você pode escolher o seu método de pagamento já usando skinpay, skinsback, cripto ou dinheiro vivo com cartão de crédito e boleto Aqui na janela de bônus você já pode adicionar o código de indicação, então você pode pôr o meu aqui que eu vou tá deixando na descrição como eu já conversei com vocês E se você tiver o csgowin.net no seu nick da Steam, você vai tá ganhando 15% a mais no seu depósito Então aí no final de tudo, se você fizer as contas bem legal, você vai ver que mano, dá pra adicionar uma boa quantidade de bônus ao seu dinheiro que você tá adicionando no site Então se você for adicionar uma grana no site, já sabe, dá essa força pra gente aí, o código tá lá na descrição, fechou? Galera, eu esqueci de falar uma parada super importante pra vocês e eu só quero deixar claro aqui, eu mudei a forma com a qual eu entregue skins no canal, tá bom? Pra você tá concorrendo a skins então é muito fácil, no vídeo do csgowin.net deixe a sua sugestão de vídeo aí, pode ser uma sugestão pra dicas, pra desafios, gameplays, enfim, o que vocês quiserem Se a sua sugestão for escolhida, você vai tá ganhando uma skin da forma que eu corri antigamente Nos vídeos da Force Drop é só você deixar uma sugestão de caixa pra eu tá abrindo O comentário que me render mais profit no vídeo eu vou tá enviando uma skin também, tá bom? No vídeo de amanhã vai tá saindo a sugestão do vídeo da csgowin.net que rolou lá em dezembro, tá? E assim a gente vai trabalhando, eu talvez mude esse formato no futuro, mas eu não sei muito bem ainda Agora vamos apostar então, e mano, primeiro eu tenho que criar o meu pequeno inventário aqui, né? Então vamos pegar umas skins aí, eu acho que hoje a gente vai por um preço de 2 dólares, que eu tô sentindo muita sorte aqui E cara, antes dos curiosos aí perguntarem por que que o Fumba, né? Aqui do meu cenário, como vocês podem ver, tá um fundo um tanto quanto diferente do comum É porque eu vim pra casa dos meus pais no final de 2020 e eu tô aqui até o dia de hoje, é o que? Dia 8 de janeiro Então eu acho que o primeiro vídeo do meu apartamento, como cenário, né? O cenário mais comum, opa, já coloquei uma skin aqui Vai sair nessa semana aqui, lá por metade da semana, cara, eu tô aqui por um bom tempo já, né? Vim aqui pra minha cidade natal e não sair dela Mano, será que vai pravar no qual? Eu vou começar, mano, eu vou começar safe, eu vou travar no 1 e sim, é, já perdi Ah, meu Deus, já perdi, mano Ô, Jesus, mas vamos lá, cara, é assim, né? A gente toma umas, ganha outras Dá nada não, vamos que vamos, mano, vamos que vamos, que hoje eu tô sentindo que vai dar bom Eu sempre sinto que vai dar bom, né? Eu acho que eu zico quando eu falo isso, eu tenho que parar de falar, velho Eu vou travar no 1 e 50, vamos começar com o Profit já, velho, porque eu não vou dar maré pra azar no vídeo de hoje No vídeo passado eu cometi um erro muito crasso, eu comecei dando muito bem Nossa, ficou estranho Eu comecei indo muito bem e aí depois, mano, tipo, do nada começou a vir uma onda de azar Então esse vídeo aqui eu vou tentar ser um pouquinho mais safe E vamos que vamos, cara, foi alto, hein? Foi alto aqui, foi 8.81, então eu acho que dessa vez vai ir um pouquinho mais alto Eu vou segurar um pouquinho, velho, eu vou segurar um pouquinho Nesse vídeo aqui, cara, eu não sei se eu faço uma estratégia safe ou não Eu vou tentar segurar um pouquinho mais, cara, tô nem aí, mano Vamos segurar, vamos segurar A arte de segurar pra mim é até o 2, velho Eu parei no 2 e 10, ó, tá vendo? A gente começa assim 4.20, tamo indo bem, ó Olha, 2.96, podia ter ido até quase o 3 É que essa daí, cara, é aquela que engana, sabe? Você passa do 2 e 50, ali você fala Nossa, vai até o 3, aí chega no 2.90 Vamos até 1 e 50 nessa daqui, mano? Vamos que vamos, velho, vamos que vamos, tamo indo bem Oh, crash cedo, oh, maravilha Aí a gente machuca Eu tô começando a criar umas estratégias na minha cabeça, cara, que eu acho que dá pra bolar bem Porque, tipo, mano, nossa, aí machuca, isso daí é chato, velho Nossa, eu odeio quando acontece esse crash automático Eu tô tentando começar a bolar umas estratégias maneiras na minha cabeça, mano Tipo, imagina só, você coloca umas armas bem baratas, sabe? As que você acha que vai crashar cedo Porque se tu perde, você não perde muito E aí, quando você começa a ver que tá subindo o nível pra cima Mano, subindo pra cima é foda, né? Mas, tipo, você começa a atirar, colocar umas armas mais caras, tá ligado? Eu acho que isso daí é uma boa Então, tipo, ó, vamos tentar fazer aqui Eu vou pegar umas, peraí É que crashou no 2.70, achei que ia crashar mais tarde Vamos por essa UMP aqui E, mano, ó, vamos pegar aqui, ó Vamos pegar umas armas de 1 dólar, tá? Vamos pegar umas armas de 1 dólar aqui, certo? Vamos fazer, vamos usar a cabeça, velho Olha lá, crashou cedo Crashou cedo! Tá vendo? Mano, crashou 1.4, velho Depois de 2.79 Mas tá bom Porque aí você consegue ter uma dualidade melhor Eu acho, cara, eu não sei Eu tô chutando aqui Eu tô tentando aprender como que faz pra conseguir ter mais profit no site Mas eu acho que é uma boa Porque aí, tipo, quando crasha alto Você consegue tirar, tipo, bastante Se você coloca um skin cara E se crasha cedo e você coloca um skin barata Você não perde tanto, ó Eu vou até o 2.50 Pra ver, pra ver Eu acho que essa daqui foi a que eu fui mais longe, cara Nesse site inteiro Não tô brincando, velho Olha, opa, mano Caramba, um sticker da Vanguard Que bonitinho, velho Katowice 2019 Bonitinho Eu tô aprendendo mais sobre sticker, cara É uma área que eu tenho que socar Nossa, olha até onde foi Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pôr um... Eu vou pôr o sticker de volta E aí vai até o... Vai crashar super cedo Você quer apostar quanto, velho? Que é sempre assim, mano Mas eu tô aprendendo mais sobre sticker esse ano Que eu queria craftar, sabe? Eu tava vendo uma galera que usa a palavra Craftar skins, sabe? Que tipo... Olha lá Ah, eu falo Eu falo, velho Que vai crashar cedo, mano É a boca do cake Falei, ó Crashou no move Na próxima eu falei Será que vai crashar cedo? 1.3, velho Ah, não, mano Pelo amor de Deus, velho Mas então Esse ano aqui eu tô aprendendo a trabalhar com sticker Porque eu queria craftar umas skins, sabe? Pegar uma skin... Ahn... Pegar uma skin, mano Tipo um AK-47 Redline E aí trabalhar essa skin Colocar uns stickers da hora nela Deixar ela tipo com a minha cara, tá ligado? Só que sei lá, velho Eu olho pra sticker e eu falo Pô, sticker é legal pra você investir Pra você fazer um investimento Mas não é legal pra você tipo... Colocar... Porque eu vejo como perca de dinheiro, tá ligado? Mas não sei Pode ser só a parada da minha cabeça aí Pode ser só as vozes da minha cabeça falando E eu tirei uma skinzinha aqui Tava de olho pra ver se daí é muito longe 2.51 Vamos que vamos, mano Eu vou ver se eu consigo fazer isso esse ano com skins Porque... Se vocês repararem Isso é uma parada que, mano Podem ver nas minhas skins A maioria delas não tem sticker Geralmente quando tem é um sticker Que já veio com ela quando eu peguei, tá ligado? Eu não sou o tipo de cara que eu vou lá numa skin E falar Ah, eu vou fazer tal sticker nela Tal, tal E fico caçando Eu só pego... Eu gosto da skin, tá ligado? O sticker que vem é como se fosse um bônus pra mim Mas vamos que vamos, mano Aqui por enquanto a gente tá... Mano, é... Tamo na comum, velho A gente não tá com tanto azar A gente conseguiu pegar umas 2.50 Mas também não tamo com tanta sorte assim não, cara Não tá dando tanta sorte pra gente não Eu vou parar cedo aqui Que eu acho que vai crachar logo mais Não, não crachou Eu tô errando, velho Os times dos negócios Vamos por essa caixinha aqui, ó Essa caixinha de esportes Que eu nunca abri na minha vida E vamos ver se vai dar bom Essa caixa de esportes aqui É uma caixa que... Ah Mano, é só eu falar Eu tenho que parar de falar Eu tenho que parar de falar, velho Mano, sempre que eu falo Que vai... Que vai dar bom Cracha no 1.5 Cracha no 1.0, tá ligado? Mano, eu sempre falo Agora vai dar bom Aí quando eu falo isso Aí quando eu falo Não, pô Nessa hora vai crachar cedo Aí você vai lá ver Cracha no 1.10, tá ligado? Quer dizer, cracha no 9.0, tá ligado? É sempre assim, velho Parei cedo aqui Olha lá Agora deu bom Agora deu bom Agora é aquela hora que você fala Opa, peraí Deu sorte Porque se eu seguro isso daqui Eu ia estar perdendo Porque eu ia estar o 2.50 O negócio é você... É... É... Sei lá, mano É eu ficar quieto E deixar o jogo ir Porque se eu falo Olha lá, ó Crachou no 1.14 Mas vamos que vamos, velho Tá... Tá dando bom Tá dando legal Não... Ah, olha lá Mano, 1.4... Cara, na moral Essas de 1.4 de crash É um negócio que, velho Ai, mano Eu não consigo achar justo, mano Eu não consigo achar justo, velho Eu acho muito chato Crachar no 1.5, tá ligado? Porque não dá nem tempo É o tempo de você clicar no negócio Olhar pro lado Olhar pra tela e... Puff Foi embora Mas fazer o quê? Mas vamos lá, mano Ó Vamos até o 2 aí A gente trava Travamos Travemos Travemos no 2 Mano, vamos entrar com esses dois aqui agora E vamos tentar um duplo, velho Vamos tentar uma dupla aí Se vai pra finalizar o vídeo aqui Talvez Eu não tô... Eu não tô ligado em quanto tempo tá dando O problema de tá com o setup Que não é seco Você não sabe onde tá as coisas Eu tô com o meu computador Ah, não Velho, basta Basta eu tentar fazer alguma coisa diferente, velho Meu Deus, mano Mas então Eu tô com o meu setup aqui Só que ele não é a mesma coisa de lá em casa, né Eu não trouxe minha mesa Nem nada Eu tô num setup bem menorzinho aqui Isso me impossibilita de algumas coisas Ai, eu achei que eu ia conseguir Recuperar Recuperar a minha grana que eu perdi Mas vamos lá, mano Vamos nessa da banana Pro último do vídeo aqui Vamos, vamos, mano Nessa da banana aqui vai dar bom Aí vai lá, cracha no 1.5 Mano, se crachar no 1.5, velho Se crachar antes do 1.50 Eu vou ficar pistola, velho Ah, eu vou ficar pistola Se crachar antes do 1.50 Eu vou ficar pistola Se crachar antes do 2 Eu vou ficar pistola, velho Parei, parei Deu 6 Tá bom, recuperamos Recuperamos aí Eu vou mostrar pra vocês aqui Uma parada que Às vezes a galera não consegue entender Porque é uma coisa que Sei lá, não é tão aparente assim Mas você não precisa ficar ligado Às skins que você pegou aqui, tá Vou imaginar que você fez as suas apostas Conseguiu umas skins legais Só que elas estão tipo Tudo separadas aqui Então você tem um sticker do device Uma Fever Dream E uma 5.7 Cooper Ah, Cake Eu não quero essas skins O que você faz? Mano, seleciona elas aqui Tá ligado? Vai te dar um valor de 21.37 Você pode vir aqui E escolher uma skin Exatamente nesse mesmo valor Mas Cake Eu tenho uma skin dessa Só que mano Não é a skin que eu quero Porque Eu quero uma skin mais cara Do que o valor que eu tenho Então você tem que ver o seu saldo Que nem ó Vou pegar uma skin de 22 dólares Vou pegar Vamos pegar uma Deagle Uma Mesh Industries Eu consigo trocar A diferença do valor Vai pro meu saldo É lógico, né Tira do meu saldo Adiciona no meu saldo E aí você tem ela no seu inventário Pra você pegar ela na sua skin É só você clicar aqui em enviar E o site vai estar enviando Enviando pro seu inventário Logo mais eu vou mostrar pra vocês Como isso daí funciona Mais em detalhes, tá Mas enfim, guys Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Obrigado pelo apoio De todos vocês aí Que aparecem Comentam nesses vídeos Eu que que vou ficando por aqui É isso Tamo junto Valeu Falou Tchau 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 Tchau